Vamos aprender a fazer cálculo de inclinação de telhado? Você precisa de três informações e uma você já tem. Essa daqui, esse número C é o comprimento. Vamos trabalhar com uma hipótese em que o comprimento você já sabe que é de 5 metros. O percentual, tu liga na fábrica. Fábrica, qual que é o percentual que eu vou utilizar nesse telhado, com essa telha que eu comprei? Eu pego no catálogo. Vamos imaginar que aqui o percentual seja de 40%. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter que calcular o H. O H é a altura e a altura você não sabe. Tá bom? Então vamos calcular? Vamos fazer essa conta aqui do lado. É muito simples. H, que é a altura, é igual a C vezes o percentual dividido por 100. Aqui eu vou fazer embaixo de novo. H é igual a 5 vezes 40 dividido por 100. O resultado é igual a 2. 2 o quê, Fred? 2 metros. Eu vou colocar aqui 2 metros de altura na parede. Tá feita a conta, muito simples.